Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar novamente sobre a taxação da energia solar trazendo a notícia quente aqui que o projeto de lei, a PL 5829 agora foi aprovada no Senado depois de alguns meses onde foram feitas reuniões e agora foi de fato aprovada no Senado houve algumas emendas e ela vai ter que passar ainda novamente na Câmara dos Deputados para que, enfim, siga ao presidente para que ele sancione ou não o projeto Fica ligado aí até o fim do vídeo que eu vou te mostrar quais as emendas que foram anexadas junto ao projeto de lei e como isso ocorreu Então, bora lá! Bom pessoal, para quem não me conhece meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar hoje eu vou falar novamente sobre a taxação da energia solar mas antes eu quero que vocês acessem nosso site manualdaenergiasolar.com.br vou deixar o link aqui na descrição a gente está fazendo esse site aí trazendo muito conteúdo sobre energia solar tanto no Brasil como no mundo então se você tiver interesse após esse vídeo, acesse lá que eu garanto para vocês que vai ter muita informação nova e boa lá Bom, enfim, foi aprovada a PL 5829 no Senado a votação teve a maioria dos votos dos senadores a favor lembrando que para que o projeto de lei fosse aprovado era necessário que mais de 50% dos votos fossem a favor o que de fato aconteceu porém, teve algumas emendas que foram anexadas junto ao projeto de lei e que assim é necessário que volte para a Câmara dos Deputados para que ela seja de novo votada enfim, por último, seja sancionada pelo presidente o senador Marcos Rogério que foi o relator da PL 5829 emitiu o relatório já com as novas emendas propostas para o novo projeto de lei como o projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados eu creio que agora ele passe novamente por lá e siga assim para a sua aprovação final dentre as emendas aprovadas cerca de 14 delas foram aprovadas e muitas outras foram reprovadas eu vou citar as que foram aprovadas aqui para vocês bom, a primeira foi do senador Irajá emenda número 2 onde estabelece regras para pedidos de novas ligações de unidades consumidoras orais em áreas declaradas universalizadas a próxima emenda foi do senador Jean Paul Prats que inclui custos na valoração dos impactos da microgeração e minigeração distribuída outra emenda do senador Paulo Paim inclui custos na valoração dos impactos da microgeração e minigeração distribuída próxima do senador Everton que aumenta de 120 dias para 9 meses o prazo para que as unidades consumidoras de micro e minigeração alcançadas pelo período de transição que garante a manutenção das regras atuais até 2045 estalem os seus equipamentos ou seja, caso você venha homologar o projeto antes do período de transição dentro do período intermediário você vai ter 9 meses e não somente 120 dias a próxima do senador José Aníbal que permite a classificação de painel solar fotovoltaico flutuante e reservatórios como micro e mini geração distribuída sendo permitida a divisão das unidades geradoras até o limite de potência a emenda do senador Jorginho Mello estabelece que o excedente de unidades consumidoras do sistema de compensação de energia elétrica não utilizado junto a uma concessionária de distribuição no prazo de 60 meses poderá ser alocado nas permissionárias localizadas dentro da área de abrangência da concessionária a próxima do senador Carlos Fávaro que prevê que a energia elétrica contratada pelas distribuidoras junto a micro e mini geração seja considerada no percentual máximo de 10% da sua necessidade de expansão anual que essas empresas podem adquirir junto a geração distribuída a próxima do senador Carlos Fávaro que aumenta os limites de potência para enquadramento da micro e mini geração para fontes despacháveis e principalmente para empreendimentos hidrelétricos ademais altera a potência máxima de empreendimentos hidrelétricos elegíveis ao registro e aos limites de potência para que empreendimentos hidrelétricos sejam otorgados por meio de autorização e a próxima do senador Carlos Fávaro permite que empreendimentos hidrelétricos objeto de registro e com contratos de energia elétrica nos mercados regulados e livres sejam enquadrados como micro e mini geração outras emendas também foram aprovadas mas elas não estão constando no relatório do senador Marcos Evangelho assim que sair mais notícias sobre a taxação da energia solar quando de fato ela for entrar em vigor vou trazer aqui para vocês então para você que ainda não está inscrito no canal já se inscreva ative o sininho das notificações porque assim que sair vídeo sobre taxação da energia solar hoje você já vai estar sabendo em primeira mão e para você que quer ter mais informações sobre como vai ocorrer essa taxação as regras impostas dentro do projeto de lei eu vou deixar aqui os vídeos que eu já fiz sobre taxação da energia solar desde agosto desse ano que ela foi aprovada na Câmara dos Deputados até hoje que é esse vídeo que eu estou trazendo para vocês deixa aí nos comentários sobre o que vocês acharam da taxação da energia solar sendo aprovada agora no Senado eu sei que vocês gostam muito desse assunto e comentam bastante então deixa aí nos comentários para a gente estar aqui discutindo e falando mais sobre esse assunto muito obrigado a vocês que chegaram até aqui eu vou deixar aqui na descrição esse relatório falando das emendas propostas do novo projeto de lei da PL 5829 vejo vocês na próxima e um forte abraço